E aí pessoal, beleza? RimaSolo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara e tamo junto, é nóis, falou! Só que tem dois monstros do S, o 90 e o Feijão, e tem três com o Dudu, você não sabe contar, por isso que tomou no cu. 3, 2, 1, 1, 2, 3, mas aqui cê é freguês, ganhei de você no passado, agora é a vez de vocês. Tudo bem, nossa vez, mas você não foi além e vai virar freguês. Ó que engraçado, eu matando esse arrombado, o Dudu tá aqui e a cópia tá do lado. É que eu te achei cansado, esse aqui é um fraco que só vive no passado, caralho, minha rima não quer pobre, dois moços de São Paulo tão aqui, o Coel e o Bob. Demorou, mas tá ligado, vai virar freguês, e o seu parceiro veio falando que é nossa vez, é a sua de perder e de ficar no desfalque. Cê tombou na final, um maloqueiro que nem o Klauck. Se inscreva no canal, ativa o sininho, rapaziada, tamo junto, é nóis. Não esqueça de deixar o like, hein, rapaziada. Tem uma coisa agora só pra te dizer, mano, agora mano, é o Matuno Free, Benzema, Vini Jr., Rodrigo, é Real Madrid. Tudo bem, cê manda mão, cê pode ser madri, mas no Rap Truta cê não é real. Ei, faz uma reza, só bala de passado, mas a última que ganhou foi com o César. Foi com o César, mas você esqueceu, que quando se juntamos a última vez vocês perdeu. Ah, não tá lembrado, se o Jaya não lembrou, eu te dou uma surra pra dormir, bem lembrado. A última vez a gente perdeu, eu te dei um pau no mar de monstro, cê lembra o que aconteceu. Sou verdadeiro, uma no mar de monstro, outra no Rio de Janeiro. Pode ser no mar de monstro, mas no mar você morreu, porque eu também já busquei você lá no Coliseu. Você até falou do Krauk, Jason não quis tá o leik, ele perdeu pro Romarinho, você pro Emerson Shake. Não, 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 eu tô no banque, hoje eu vou fazer é um shake com seu sangue, você é o Real Madrid, nós joguem com o Barcelona, tá no ringue com o MC, então parça o resumo é lona. Ah, cê joguem com o Barcelona, prece, se fuder eu saí do time, eu sou o Messi, e aê, meu mano, não vai dar pra você, Real Madrid aqui, Barcelona, vou te bater. Pra bater em vocês, eu sou um, dois, três, flow, quatro, cinco, seis, não importa, mano, eu faço show, eu faço rápido como você gosta de fazer, mas se você quiser, eu te bato no slow. Peraí, mano, pelo amor, porque agora vai sentir a dor, cópia do Dudu, é fim da bandida, engraçado, logo a cópia do Salvador. Cê, meu mano, eu faço improvisado, você tá sendo avisado, pode pôr, meu mano, eu vou ser meio slow, só com o Kante vai te matando, eu tô mais acelerado, então para, você é o Messi, só que mano, eu sou mais verdadeiro. Quero que se for do Messi, sou o melhor do mundo, Kante Truta é lupa de pedreiro. Cala tua boca, meu mano, agora eu cheguei na destreza, você é luva de pedreiro, punchline na cara, receba. Pega essa porra, pivete, mano, você tá na cruz, decorando e roubando minhas rimas, acho que é o Alan Jesus. Então, minha punchline receba. Ele disse, minha punchline receba, só que mano, é sem vocabulário, só que se você ganhar 20 mil, o dinheiro na patuva pro bolso do empresário. Para, mano, pra você não vai ter perdão, eu sou o melhor da história no free, igual é no futsal, Falcão. Não tem empresário otário, até porque não assinou os papéis, falaram do mar de monstro, eu te bati duas vezes. Vão ser as urras e ficam os anéis. Você quer lembrar? Acho melhor que é melhor nem gritar. Tem que eu falei de X1, mas se quiser agora eu bato de novo pra você gostar. Você tem que entender como funciona, que em qualquer canto do fio a gente vai tacar o terror. Você vem falar na minha cara que o Prado, ele é a copa do Salvador. Nós ganhamos o Aleste sábado, e eu não vi esse otário. Eu ganhando o Aleste com o Salvador, mostrei duas gerações dos melhores de São Paulo. Dos melhores de São Paulo, mas não importa porque eu tô nessa batida. Você ganhou o Aleste sábado, e agora me assiste, ganhando a segunda meia seguida. Eu faço a rima e a minha, você sabe por que agora eu bato em ti. Cante, tem a luva de pedreiro, mas você não tem o trip de MC. Ei, ou! Pode ter certeza, mano, que crítico é o seu estado. Você só usa rimas passadas, você sempre criticou o passado. Ei, para com isso, você sabe que eu faço improvisado. Eu não vou correr do X1, já tinha te chamado no teu estado. Acabo com esse cara, meu mano. Mano, você fala besteira. Eu sou meu próprio empresário. Porra, eu gerencio minha carreira. Tenta fazer pra você ver. Mano, eu adoro, eu me amarro. Você vive de passado, também tô passando, eu tô passando carro. Ele é o empresário, então eu vou matar esse MC. Calma, você vai ser logo demitido. Eu vou telefonar pro cara do abacaxi. Ei, você tá fudido. Acabei com a sua vida. Depois dessa, na próxima, a poesia acústica, o Jairo participa. Na verdade, eu vou ligar pro dono do abacaxi. Mas essa aqui é a sessão que eu não tava ligando para o dono do abacaxi. Vou fazer um som pro Jairo, que ele é meu irmão. Ah, essa saída é que o sonho dos caras é mudar de vida. Que vocês tão esperando do sucesso. Eu corri, mudei em cima da batida. Eu vou te ver ganhando a segunda seguida. Para de meter a mala, mano, para. Abandonou o Big e o Apollo pra rimar com o Trap Style. Que você tem que ganhar vergonha na cara. Acorda, tio. Você vai perder pra mim. Independente de fama, de trap, de flow e de hype. SP até o fim. Segunda camisa, boa. Então, pata o nome, a tinta e o pato de mim. Mata esse galo, dro. O que? Mata esse galo, dro. Eu mato esse branco no trio. É, eu acho esse frango no grill. Porque não importa onde você esteja, eu te bato em qualquer lugar do Brasil. É, ele queria vir para São Paulo. A situação aqui ficou barril. Porque os moleque é caro. E quando chegou perto do cante, explodiu. Cala a boca, mano. Eu faço improvisado. Você tá muito acelerado. Você pisou num canto e nada. Sabe muito bem, mano, que sua ideia é burra. Me bate em todo canto do Brasil. Colei no teu estado e tu tomou surra. Eu tomei sua para o seu trio. Mas acho que você esqueceu. Que quando você chamou pro X1, Dudu. Cante, você perdeu. Quer falar de qualquer lugar do Brasil? Pelo amor. Eu tô acelerado. Eu não tiro o pé do acelerador. Cala a boca, o X1 nunca aconteceu. Agora, mano, pode pá. Então presta atenção. Porque seu corpo agora já vai tombar. Sinceramente, meu mano. Pode pá, truta, que eu atinja agora. Pra mim, Dudu, você fala demais. Até hoje tá se garantindo com tua história. E o cara que só fala de aldeia. Esse aqui é meu papel. Se queriam ver uma batalha de nível. Se o Prado e o Neo. Mas já que não tem aqui, eu vou convidar. Porque eu já expliquei. Eu falei para os caras que eu só faço história. Porque eu fiz tudo que eu falei. Ei, a batalha é contra mim. Mano, você vai tomar um coro. Você quer ter relacionamento com o Prado? Vai lá e pede ele em namoro. Ei. Caralho, eu tô na tua frente. Cantinha competente. Faz o verso contra o da E. Eu tenho maior consideração por você. E sei que você é meu amigo. Prado, o cante está muito fraco. Por favor, quer batalha comigo? Ah, vai tomar o seu cu. Eu incluí vocês três de vez. Não importa se for no U.S. Em São Paulo, eu posso fazer todo mês. Ei, vai batalhar com ele. Até porque ele não tá pronto pra briga. Pelo que eu tô vendo, tem mais um espacinho na tua barriga. Ei. Para com isso. Eu te falei que ia tomar uma suma. Hip Hop pra mim é compromisso. Sem maldade, eu te respeito e te considero JV. Mas tem gente muito importante me assistindo. Eu não vou perder pra você. Ano passado eu tava ali. Te admirando e ouvi da torcida. Hoje eu não vou perder pro João. Essa daqui é a batalha da minha vida. Essa aqui é a batalha da minha vida. Eu entendo todos os seus motivos. Ano passado eu vi eu ganhando da plateia. E hoje vai ter ganho ao vivo. É o motivo. Engraçado assim. Sabe que eu faço facinho. Sabe o espaço da sua barriga. É arroz e feijão e derrota pra mim. Não, eu não vou mastigar essa derrota. Porque pra mim você é um pateta. Você nunca foi poeta. Minha derrota por você não tá nessa dieta. Sabe por que pra mim você é um comédia. E agora você fica nas ideias. Você não é da minha dieta. Vai virar a alimentação da plateia. Eu posso virar a alimentação da plateia. Nessa porra aqui é self-service. E vocês tão sentindo o gosto de ideia. Me responde a colmeia. Tá entendendo pra mim você fraco. Porque agora eu te bato no gancho. O gordinho ficou em pedaço. Realmente é isso daí que você é. Tá ligado que eu chego no sapatinho. A sua rima é self-service. Ele chega e se serve sozinho. Até porque você nunca prestou para nada. E o Prado veio pra te matar. Sua é self-service. A minha é delivery. A sua tá aqui. A minha tá em todo lugar. Ah, a sua tá em todo lugar. Mas não tá aqui no palco. Por esse motivo, Prado. Eu vou mostrar que agora você vai ficar no asfalto. Faço assim. Se repete. Só que você se compromete. Ai, quem der uma self-service. Pra eu bater nesse MC de internet. Tá ligado meu parceiro. Que agora já que já tá fluindo. Ai, quem der uma se a self-service. Mas isso não tá servindo. Se servisse você tava conseguindo. Até porque você já tem seus vários fãs. É só castelo que você vai ganhar de mim mesmo. Se você trazer a panela inteira do Instagram. A panela inteira do Instagram. Mas você sabe que agora você é meu fã. Por esse motivo, eu posso fazer uma live. E você não tá em destaque até amanhã. No Instagram, eu vi você. E cê era inteligente. Chama o Dr. Felipe. Pra vir consertar seus dentes. O Dr. Felipe. Põe o Dr. Felipe. Põe o Dr. Felipe. Amém. 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 Amém.